O Senado aprovou o projeto que cria o tal do Corona Voucher, que vai ser esse auxílio, que vai ser pago a trabalhadores de baixa renda, principalmente aqueles que trabalham em um meio informal ou que são microempreendedores individuais, né? A gente tem aí uma situação bastante delicada para esse público. Pablo, o Senado referendou a decisão que a Câmara já tinha tomado na semana passada e os senadores até queriam fazer algumas mudanças no texto, queriam estender esse benefício para algumas categorias de profissionais, como, por exemplo, motoristas de aplicativo, taxista e até indígenas, por exemplo. Mas a conclusão a que chegaram ali na reunião do Colégio de Líderes foi a de que isso atrasaria demais a concessão do benefício, uma vez que demandaria o retorno desse projeto à Câmara dos Deputados. Portanto, ficou acertado que a aprovação unânime desse novo benefício aí pelo Senado e agora segue esse texto para a sanção presidencial. Só que aí, para compensar essa ampliação do benefício, eles vão criar um novo projeto que vai incorporar aí essas alterações que os senadores gostariam de ter feito. E aí isso deve ser estendido um pouquinho mais para frente. A ideia aí dos senadores é tentar acelerar ao máximo esse trâmite atendendo a uma demanda, inclusive, do Ministério da Economia, Pablo. Há aí uma preocupação em tentar avançar o mais rapidamente possível em todos os trâmites relacionados a essa questão. Isso porque ainda é necessária, não só a sanção presidencial, como também a publicação de um decreto que vai regulamentar, estabelecer ali exatamente como vai funcionar, como vai ser operacionalizada toda essa concessão desses benefícios.